Isaías 54, 17 diz Nenhuma arma forjada contra ti prosperará e condenarás toda língua que se levante contra ti em juízo. Veja quem tentou te destruir. Brincou com a pessoa errada e não por quem você é, mas por quem está contigo. Porque não se pode brincar com os filhos de Deus e pensar que não haverá repercussões. Então, nunca subestime o poder do povo de Deus e o poder da palavra de Deus. Tome isso como um sinal de que nada podem fazer contra você e ninguém nunca poderá te tocar. Você é invisível diante do perigo e anjos acampam ao redor de você e de sua família em nome de Jesus. Devemos estar seguros de que Deus está conosco e nos guiará a todo momento. Em vez de nos preocuparmos com o que possa acontecer, podemos colocar nossa confiança nele e confiar em seu grande amor e bondade. E se isto era para você, escreva amém e compartilhe por favor com alguém que possa precisar.